Olá, pedagogos do Brasil! A nossa aula de hoje tem como tema o currículo no ensino fundamental. Nós já percebemos na aula anterior o conceito de currículo, a sua história, a sua importância no planejamento escolar, a sua importância na teoria, mas acima de tudo a sua importância na prática pedagógica de cada professor, de cada pedagogo ao longo desse território nacional. Nós percebemos também a sua origem, o quanto é importante para o professor perceber que o currículo ele não pode ser mais realizado de forma a ser engavetado ou algo com objetivos que permeem algo que o aluno não irá conseguir botar em prática, mas é algo essencial para aliar a teoria, a prática pedagógica e assim então melhorar esse aluno, a sua prática, a sua vida histórica, social, afetiva como um todo. Vamos com a gente que a nossa aula está apenas começando. E o nosso tema de hoje, o nosso sub tema de hoje nós vamos tratar sobre a doutrinação ideológica nas escolas. Nós vamos perceber que todo lugar, toda escola, toda nação brasileira, cada estado, cada cidade, cada município, ela tem a sua corrente, a sua doutrinação, aquilo que é essencial ensinar dentro das nossas salas de aula e para isso é necessário cada um de nós, pedagogos, professores, debruçarmos sobre os nossos livros, sobre os estudos, sobre os autores para que assim a gente possa ter uma boa base e assim colocá-las em prática. E aqui nós já iniciamos essa educação versus doutrinação. No Brasil hoje as noções transmitidas de política e cidadania estão flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de história, sociologia, geografia e mesmo em literatura ou filosofia não passa de doutrinação. Ou seja, aquilo que a gente acha que o nosso aluno deve aprender e não aquilo que realmente é essencial para que ele possa se tornar esse ser humano ao qual nós falamos no início dessa aula em processo de construção, seja no seu lado social, físico, no seu lado emocional, no seu lado afetivo. Para isso é importante aliar essa teoria a uma boa prática e assim perceber essa discussão que há entre professor e aluno para perceber a melhoria, aquilo que ainda pode ser bem elencado dentro das nossas salas de aula como prática de ensino e aprendizagem. Parcialidades e distorções. Nós devemos ter essa escola parcial, mas que adentra na história, no histórico de vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. A ideologia marxista é hoje tão difusa, tão generalizada e consensual em nosso meio educacional que passa despercebida como sendo apenas uma determinada interpretação da realidade. A gente pensa que está adentrando na realidade do nosso aluno, que está realmente entrando naquilo que ele precisa ser melhorado, ser levantado, ser erguido e muitas vezes estamos deixando de lado muitos aprendizados que os nossos alunos, como ser humano, realmente necessitam. diretrizes governamentais. O que o governo, o que o MEC, o Ministério da Educação, ele tem nos proporcionado como educadores para que assim a gente possa levar de prática pedagógica para as nossas salas de aula. É o órgão federal que centraliza o sistema educacional brasileiro. Tem voltado sua atenção para o problema do livro didático nestes últimos anos. E com esse voltar a atenção, voltar o olhar para a porta principal do livro didático, o governo tem lançado esse currículo para que assim as escolas, os estados da Federação Nacional possam se adequar à realidade de cada local e assim adquirir realmente esse ensino-aprendizagem de qualidade. Isso é trabalhar currículo dentro das nossas escolas com essa parcialidade. Percebendo aquilo que de fato deve ser ensinado dentro do nosso laboratório, que é lá a nossa sala de aula. Espaço e currículo. Pode-se dizer então que o currículo é um dispositivo envolvido com ressignificação. E quando a gente usa essa palavra, ressignificar quer dizer, eu vou colher novos conceitos. Eu vou perceber novas práticas para que o meu aluno, ele avance no processo de ensino-aprendizagem, dentro do espaço. E que espaço é esse? O espaço onde ele é protagonista. Seja na comunidade, seja no seio familiar, mas sobretudo dentro das nossas escolas, especificamente nas nossas salas de aula. E funciona como uma estrutura classificatória, disciplinar. Nós percebemos também que as diretrizes curriculares nacionais, elas vêm para ampliar, para melhorar. E aqui foi fazendo essa reestruturação de todo o ensino. Há pouco tempo atrás, nós percebemos uma mudança, uma reestruturação no ensino fundamental, que passou até nove anos, para que assim a gente pudesse melhorar a nossa prática, o nosso aluno, ele saísse de certa forma pronto para ingressar no ensino médio. Pronto para ingressar numa outra etapa da sua vida escolar. E assim a gente vai perceber que não é nada solto. E isso também é currículo. Que tudo tem o objetivo de uma lei, que foi revisada, que foi estudada para melhorar o ensino de qualidade e planificar. A ordem era planificar o ensino de nove anos e melhorar a qualidade dentro das nossas salas de aulas, dentro das nossas escolas. E com esse andar da carruagem, foi elaborado um novo currículo. Um projeto político-pedagógico, o PPP, tão falado dentro das nossas escolas. Programas e projetos educacionais que visassem essa melhoria, embasados nas leis, nos pareceres, nas resoluções, para que assim as nossas escolas pudessem caminhar com suas próprias pernas, percebendo aquilo que realmente é necessário para o seu aluno aprender. E aqui nós vamos perceber realmente para que servem essas diretrizes curriculares. As DCNs, tão conhecidas, essa sigla, por cada um de nós pedagogos, por cada um de nós professores, nós vamos perceber que elas são nada mais, nada menos do que normas obrigatórias para a educação básica, que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Nós vamos começar a perceber que é a partir daqui que se planificou todo o ensino. O que se é ensinado numa escola de ensino fundamental em São João do Piauí, é ensinado também numa escola de ensino fundamental no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em qualquer lugar dessa nação. Sempre olhando para a realidade da sua escola e procurando melhorar o sistema educacional daquele local. É importante saber que com as mudanças da lei, algumas coisas foram incrementadas, outras melhoradas, outras reintegradas para que assim pudéssemos planificar todo o ensino básico na nossa nação brasileira. E as principais leis incluídas no currículo do ensino fundamental de nove anos, nós pudemos perceber o ensino da música na educação básica, também fundamentada com a legislação, a disposição da educação ambiental, levando aí a conscientização do ambiente, da preservação do ambiente, a disposição sobre o ensino religioso, nós vamos perceber aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve ensinar no ensino religioso, a inserção das culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas, perceber a origem, a importância de cada povos e o estatuto da criança e do adolescente como proteção integral à criança. A gente vai perceber que ao longo de toda essa mudança de ensino nove anos, houve essas incrementações, esses recursos a mais, essa carta na manga a mais para assim trabalhar o ser humano com dignidade, como um todo e não apenas como um ser particular. O que são mesmo? E qual a função das diretrizes curriculares? Elas são um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. O PPP passa a ter um novo rosto, uma nova roupagem, passa a ser a carteira de identidade, o RG, o DNA da sua escola. E assim ele propõe essa organização de forma prática, essa articulação de desenvolvimentos, mas também de habilidades dentro do ensino e a aprendizagem, melhorando assim as práticas avaliativas e assim reflexivas, refletindo aquilo que realmente precisa ser melhorado. E a função da base é especificar a função de tudo isso, de toda essa melhoria, de toda essa readaptação de currículo dentro das nossas escolas. O ensino fundamental de nove anos é justamente especificar aquilo que se espera que os alunos aprendam ano a ano. O que se espera daquele ano para o segundo ano do ensino fundamental na escola aqui em São João do Piauí ou em qualquer lugar da nação brasileira. E aqui nós temos um importante documento, um dos documentos mais recentes da educação nacional brasileira. A BNCC, o Banco Nacional Curricular, que hoje está aqui, ela foi elaborada à luz do que diz as diretrizes curriculares nacionais para a educação e, portanto, é um documento. E ele não exclui o outro, mas ele vem para incrementar aquilo que já existia nas nossas salas de aulas. Fazendo assim acontecer aquilo que são obrigatórios, mas, acima de tudo, respeitando tudo aquilo que a escola já traz de ensinamento, tudo aquilo que a escola já trazia como linhagem de pensamento a ensinar os seus educandos. E isso melhorou muito, tem melhorado bastante ao longo dos dias onde vai se avançando. a existência da BNCC, como esse documento nacional, a gente percebe que, de forma particular, ele vem avançando e melhorando as nossas práticas de sala de aula. As diretrizes curriculares preservam a autonomia de professores? Então, o que visa realmente essas diretrizes curriculares? Esse documento que elenca tudo aquilo que nós iremos ensinar dentro das nossas salas de aulas. Elas visam preservar a questão da autonomia da escola. Planificou-se o ensino. Toda nação brasileira tem um currículo a ser seguido, mas, acima de tudo, a sua escola, professor, tem autonomia para escolher a sua proposta pedagógica, aquilo que ela acha essencial ensinar para o seu aluno. Aquilo que ela acha essencial colocar dentro das áreas do conhecimento, das disciplinas conhecidas, das disciplinas que nós tanto trabalhamos dentro da nossa sala de aula e, assim, melhorar a formação e as competências explícitas lá no documento curricular nacional brasileiro. E aqui nós percebemos que também tem esse importante documento, que ele não foi excluído também do nosso currículo, da nossa sala de aula, das nossas escolas, que são os PCNs, os famosos parâmetros curriculares nacionais, que são diretrizes separadas por disciplinas. Nós iremos perceber que cada disciplina tem a sua diretriz, tem aquilo que se deseja ensinar, tem aquilo que se deseja melhorar dentro das nossas salas de aulas e elas visam subsidiar e orientar a elaboração ou revisão curricular. E nós vamos perceber também que as diretrizes curriculares nacionais, elas são normas obrigatórias para a educação básica, tanto para a educação infantil, o ensino fundamental, como também para o médio. E ela avisa que as escolas e os sistemas de ensino norteiem seus currículos e conteúdos mínimos, que elas possam ser afinadas, afuniladas para que assim tenham esse ensino realmente de qualidade na nossa prática pedagógica. E por aqui nós encerramos essa aula, percebendo que os documentos nacionais, eles surgiram justamente para ajudar o currículo a acontecer de forma prática dentro das nossas salas de aulas.